Item 6, processo 48.500, 16.24, 2014, 43. Atualização do encarque tarifário da conta de desenvolvimento energético destinada à amortização da conta no ambiente de contratação regulada. Diretor-relator, doutor Reivi Barros. Em 2 de abril de 2014, foi publicado o decreto 8.221, que dispõe sobre a criação da conta de ambiente de contratação regulada, a conta ACR, mecanismo extraordinário de repasse de recursos a distribuidoras para cobrir, de fevereiro a dezembro de 2014, os custos com exposição involuntária no mercado de curto prazo e despacho de termoelétrica de contratos de comercialização da energia elétrica no ambiente regulado, o CCRD, na modalidade por disponibilidade. Para a formação de laxos da conta ACR, foi atribuída uma nova competência à Câmara de Comercialização da Energia Elétrica para a contratação de operações de créditos com bancos financiadores a serem amortizadas a partir de 2015, mediante o recolhimento de encargo tarifário da conta de desenvolvimento energético CDE, a ser incluído nas tarifas de energia elétrica aplicadas ao mercado de consumo educativo das concessionárias de distribuição do sistema interligado nacional. Conforme previsto na Resolução Normativa nº 612, é competência regulatória da ANEL em relação à matéria anuir aos contratos de créditos firmados pela CCR, homologar os valores mensais de repasse de recursos da conta ACR à distribuidora e definir o encargo tarifário de CDE destinado à sua amortização a ser cobrada a partir de 2015. Conforme a regulamentação, o valor desses encargos para a amortização da conta ACR deve considerar os custos financeiros e administrativos das operações de crédito contratadas, incluindo o principal, os juros, demais acessórios e despesas operacionais, observados os prazos e condições contratadas, e a construção de uma reserva equivalente a 10% do custo total. A eventual insuficiência de recursos para a quitação das operações de crédito contraídas pela CCR será recolhida mediante a definição de encargo complementar homologado pela ANEL sem vinculação com a data dos processos tarifários da distribuidora. Para 2015, a adoção de medidas estruturais, como a alteração do valor máximo do preço de liquidação da diferença e a aplicação do sistema de bandeiras tarifárias, que trata o submódulo 6.8 do PRORETE, passaram a acomodar grande parte das variações de custos das distribuidoras impactadas pelas condições desfavoráveis de geração e pela contratação de energia do sistema interligado nacional. Não obstante, resta a obrigação de amortização das operações de crédito contratadas pela CCR na gestão da conta da CCR, motivo pelo qual, em março de 2015, a resolução homologatória nº 1863 fixou os valores e prazos de recolhimento das cotas mensais da CDE Energia na conta da CCR devida pelas concessionárias de atribuição. Em novembro de 2015, considerando a necessidade de atualização da taxa de juros das operações de crédito contratadas pela CCR e a manutenção da segurança da operação, no caso aí, a reserva de liquidez mínima de 10%, o processo foi amedistinguído mediante sorteio antecipado pela SGT. Em 7 de dezembro de 2015, a SGT emitiu a nota técnica 323, apresentando o resultado da atualização das cotas mensais da CDE, destinadas à amortização da conta CR com vigência a partir dos processos tarifários ordinários de 2016, é o relatório. Procuradoria. Bom, o decreto 8.2.2.1, ele alterou o decreto 7.8.9.1 para permitir que a CDE arque com os custos decorrentes das contratações da operação de crédito com recursos da conta CR. O artigo 4.c. desse decreto, no parágrafo 7, diz que a NEO homologará o montante de recursos de que trata esse dispositivo. Então, a matéria foi regulamentada pela Resolução Normativa 612. O cálculo envolve juízo eminentemente técnico. Do ponto de vista do tratamento jurídico, a Procuradoria entende que a Resolução Homologatória está em condições de ser apreciada pela diretoria. A Resolução 612 estabelece Primeiro, para a definição do encargo tarifário da CDE da conta CR, a NEO deve considerar a projeção das taxas de juros contratadas e um adicional relativo à construção de uma reserva de liquidez equivalente a 10% do custo global da operação. Deve também considerar o encargo do rateio CDE da conta CR, não está vinculado ao estabelecimento de recursos para as distribuidoras, mas ao tamanho de seus mercados cativos no período de fevereiro e dezembro de 2014. Também o reconhecimento tarifário coincide com a obrigação de recolhimento das cotas, o que reduz o risco de inadimplência. E a obrigação de recolhimento do encargo setorial é independente do mercado faturado pela distribuidora, estando assegurada a neutralidade nos termos da subcláusula 18ª da cláusula 7ª dos contratos de concessão. Também a inadimplência no recolhimento do encargo tarifário da CDE da conta CR implica em aplicação de multa e juros de mora equivalente às condições pactuadas nas operações de crédito da conta CR e do ressarcimento de custos e honorários fixados em juízo no caso de proposição de ação judicial pelos credores da dívida. Também a eventual insuficiência de recursos para a liquidação das operações de crédito da conta CR será recolhida mediante a definição de encargo complementar homologado por meio de despacho extraordinário da ANEL não vinculado à data de realização dos processos tarifários da distribuidora. O encargo complementar deverá ser homologado até 30 dias úteis após a dedicação da insuficiência de recursos. O saldo disponível na conta CR deverá ser aplicado em investimento financeiro de baixo risco e finalmente o saldo remanescente da conta CR após a quitação integral das operações de crédito será devolvido à distribuidora com o mesmo critério de alocação do encargo tarifário da CDE Energia Conta CR. Para a manutenção da segurança das três operações de crédito contratadas pela CCE o contrato de abertura de crédito firmado em 27 de março de 2015 prevê condições as quais, caso sejam descumpridas, motiva o vencimento antecipado da dívida. Entre essas condições consta a necessidade de construção de reserva de liquidez equivalente a 10% do total das operações de crédito contratadas, considerando a projeção das taxas de juros ajustadas. Ocorre que em outubro de 2015, a CCE, por meio da carta 23d6, informou ter sido notificada pela Oliveira Trust, agente de garantias da conta CR, sobre o descumprimento da cláusula 6.11 do CAC relativa à manutenção da reserva de liquidez de no mínimo 10% do saldo devido à operação global. A referência de notificação se baseou na mudança do cenário macroeconômico que acarretou um aumento da taxa de juros de operação fazendo com que a reserva de liquidez atingisse o nível de 7% e, portanto, inferior aos 10% previsto no contrato. A CCR requereu posicionamento da ANEL quanto à atualização do encargo da CDE destinado à amortização da conta CR de forma a recompor a reserva de liquidez exigida contratualmente conforme previsto na regulamentação. Em resposta, por meio do ofício 377 da diretoria da ANEL esclareceu que, ciente do risco de insuficiência da reserva de liquidez, faria até o dia 15 e 12, no caso hoje, a revisão das cotas mensais para recompô-la, além do que continuaria a monitorar a conta CR com auxílio da CCR para preservar a segurança e estabilidade da operação de crédito. Pelo exposto, considerando o aumento da taxa de juros verificada no ano de 2015 e seus reflexos no custo total das operações de crédito contratadas pela conta CR, faz-se necessária a atualização do valor do encargo da CDE destinada à sua amortização de forma a garantir a manutenção de reserva de liquidez exigida pelos contratos de financiamento celebrados pela CCR. Para tanto, a SGT realizou os seguintes procedimentos mais detalhados da Nota Técnica 323. Primeiro, a atualização da taxa de juros do CDI com base nos valores realizados em abril de 2014 até 2015. Transformação da taxa de juros anual em taxa efetiva mensal. E, finalmente, a partir de dezembro de 2015, foi reaplicado o último valor do CDI disponibilizado no Banco Central de 14,14% ao ano. Com base na atualização das taxas de juros, foi feita a nova compulsão do encargo tarifário da CDE destinada à amortização da conta CR no valor de R$ 39,142 bilhões, resultando um aumento de R$ 1,725 bilhões em relação ao valor fixado em março de 2015. Na tabela 1, compara o valor do encargo da CDE previsto em 2015, definida a resolução de 1863, e o seu valor para 2016, hora em definição. Então, aqui nós temos os itens, as operações realizadas, de primeira, segunda e terceira, os totais equivalentes, e, finalmente, a diferença, considerando aquele valor da margem de 10%, uma diferença de R$ 3,374 bilhões para R$ 39,142 bilhões. Conforme relata a SGT, os valores complementares das cotas mensais do encargo da CDE destinado à amortização da conta CR, que deveram vigorar a partir dos processos tarifários ordinários de 2016, foram calculados da seguinte forma. O valor total do encargo atualizado foi rateado por cada distribuidora, na mesma proporção do mercado de fornecimento e suprimento realizado, de fevereiro e dezembro de 2014. Para cada distribuidora do valor total do encargo atualizado, descontou-se o valor equivalente a 12 parcelas de valor mensal fixado pela resolução 1863, e o valor resultante foi dividido pelo prazo restante do recolhimento do encargo, prazo total 12, observado o número total de parcelas definido para cada distribuidora na resolução 1863. A tabela 9 da resolução 3.26.2015 da SGT apresenta o detalhe do cálculo e os valores das cotas mensais da CDE, da conta CR, vigente e atualizada, bem como os prazos de recolhimento para cada concessionária. Com a atualização das cotas CDE, da conta CR, as condições de segurança da operação estabelecida no contrato de abertura de crédito celebrado pela CCR são recompostas ao longo do ano 2016, à medida que a distribuidora passara pelos seus processos tarifários ordinários. A previsão da SGT é que o saldo mínimo de reserva de crédito seja recomposto até julho de 2016. A superintendência estimou um impacto tarifário médio de 0,32%, em função da atualização do encargo da CDE, da conta CR. Apenas para as concessionárias com reajuste em fevereiro, o impacto será maior. Isso porque, para essas, a cobertura tarifária concedida no último reajuste ordinário considerou um valor provisório do encargo que ainda não havia sido homologado pela ANEL, pois a liquidação da CCR teria sido postergada até a conclusão da terceira operação de crédito que aumentou o prazo de amortização dos empréstimos. Após a sua homologação definitiva, em março de 2015, o valor do encargo foi reduzido e a cobertura tarifária dessas concessionárias foi alterada considerando o valor do encargo ainda menor, pois foi descontado o valor pago a maior em fevereiro de 2015. E no gráfico 1, apresenta o impacto tarifário médio estimado pela SGT para o ano dos meses de 2016. Então, no gráfico 1, o impacto médio tarifário, esses valores são considerados em percentuais de fevereiro de 2016 a dezembro de 2016. O gráfico 2 apresenta os novos fluxos mensais da arrecadação do encargo da CDE e da amortização da conta CR, bem como as curvas de formação de reserva de liquidez. Então, na linha azul, nós temos a arrecadação da CDE acumulada, a vermelha, a amortização. Então, perceba que nós estamos considerando uma margem de segurança equivalente ao valor estabelecido no contrato da ordem de 10%. A SCT observou que o fluxo de arrecadação do encargo se mantém acima da curva de amortização dos empréstimos em função da necessidade de formação de reserva de liquidez e que a estimativa de saldo em conta atinge o limite de reserva de liquidez a partir de abril de 2016, mantendo-se em uma curva ascendente até o final da operação. Diante do exposto que consta no processo 48.500.16.24.2014.43, voto por emitir resolução homologatória conforme a minuta anexa com o objetivo de fixar as cotas mensais atualizadas do encargo tarifário da conta de desenvolvimento energético da CDE, destinada à amortização dos operações de crédito contratadas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica na gestão da conta de ambiente de contratação regulada, devido pelas concessionárias de distribuição de energia elétrica a partir do respectivo processo tarifário de 2016, é o voto. Em discussão, aqui, importante só resumindo, que está bem explicado no voto do relator, é porque realmente quando foi feita a captação do recurso lá da conta CE, junto a instituições financeiras, a condição contratual é de manter a tal reserva de liquidez no patamar de 10%. Dado o aumento do custo do dinheiro aí, o aumento da CDI no ano de 2015, o valor do encargo que tinha sido estimado, ele foi ultrapassado naquela ordem de R$ 1,7 bilhão. Então, por ser uma exigência contratual, nós estamos recompondo a reserva de liquidez no patamar dos 10%. É que isso, como já foi explicado, esses 10% de reserva de liquidez, ao final do período de amortização, ele será devolvido ao consumidor, via lá uma redução na mesma proporção do que foi arrecadada a conta CR. Então, esses 10%, como tem sentido a reserva de liquidez, é apenas para manter a liquidez da amortização do financiamento junto às instituições financeiras, foi uma exigência contratual. Isso tem um impacto tarifário, que será percebido nos respectivos processos tarifários de 2016, da ordem de 0,3% apenas. Exceto as de fevereiro, como o gráfico mostra, porque, como explicado também no relatório, em fevereiro nós tínhamos, repercutimos na tarifa um valor antes daquela repactuação que houve na sequência do contrato ACR, lá da conta ACR, dos contratos com instituições financeiras. Então, foi repassado um valor menor. Então, haveria mesmo em fevereiro já um pequeno ajuste nessas empresas que têm o aniversário em fevereiro. não é por conta só dessa questão da garantia, não. É um impacto de pouco mais de 0,9%, que está aqui colocado no gráfico, em função dessa questão da conta de liquidez e mais o ajuste que já seria feito novamente. Então, a conta de ajuste leva ao impacto de algo de 0,3%, que será repercutido nos processos tarifários. De novo, isso é em função da obrigação contratual de manter a conta de reserva de liquidez no patamar de 10%, e ela foi reduzida para algo em torno de 7% em função do aumento da remuneração, em função da condição macroeconômica como explicado. Então, acho que isso é a razão dessa deliberação para cumprir essa condição contratual, que foi corretamente exigida pelas instituições financeiras que compõem lá o pool de bancos. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Eu também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por fixar as cotas mensais atualizadas do encargo tarifário da conta de desenvolvimento energético, CDE, destinada à amortização das operações de crédito contratadas pela CCE, na gestão do ambiente de contratação regulado, conta CR, devido pelas concessionárias de distribuição de energia elétrica a partir do respectivo processo tarifário ordinário de 2016. Próximo item.